Tanta tentação, tanta decadência, tanta falta de informação, tanta negligência, tanta desunião, tanta advertência Tanta inimizade, tanta falta de inteligência, tanta impunidade, tanta falta de ciência, tanta raiva no peito, falta de dinheiro e carência Falaram pra mim, vai atrás do seu, que a selva é assim, já entendi meu pra você, meu pra mim, melhor sozinho Sobra mais, pelo menos vou continuar, não vou antecipar meu fim Correr atrás, cê ter dinheiro, cê ter onde correr, em meio ao desacerto e meus acertos Dão em mim, tô mal aí, desculpa tio, cê acertei o civil, não vou parar, sei o que vocês querem jogar O baralho eu já marquei, só falta ganhar, não abracei os malote, nem o maza milhão Nem tatuei no peito, o tribal escorpião, porque eu já sei o que significa isso na prisão É o primário, já sim, pra mal aí, ladrão, aqui não, mano, é sem chance, coroa Mix tape, pique shot, 2011, a verdade na rima Firmão na missão, firmão no coração, salve rainha Mercedes, me rebotei como um dão Sou poucos pra ajudar, são muitos pra derrubar, metade pra te matar, metade pra te stripar Se tu és bom, disser assim, se és doidão, quero ver, mete o B.O., ladrão, e tô afirmando Meu coroa não merece, me vê no caixão, muitos duvidam, muitos desacreditam, muitos falam mal e até se gritam Poucos apoiam e me animam, deu só conta de factos em cima da navalha Não sou fã de canalha, sou fascinado nas metralhas, se não puder com conhecimento Que seja na revolução armada, na rima, arrecadada, divulgando os camarada fazendo parte da jogada Rapaz aqui, eu já vi, a utopia, é um quimera isolado, o Davi tem que estudar, trabalhar, nem ficar de papelão Mas evite os bar, nem ficar de latinha, mas evite, se municia, melhor tentar fazer algo lícito Sem se queimar, puteiro, bate faria, deixa pra lá Fala mal dos outros, não vira não, melhor evitar O crime não é perfeito, tem sempre um que vê, pra continuar o círculo e falar mal de você A tristeza bate mais forte, o tambor também, deixa eu cantar assim Faça caneta, pique pra mim, continuar, uma ideia real Sem igual, bem marginal, sem pagar pau É tipo uma história sem fim Quantas vezes tem que bancar o palhaço e sobreviver a regar Bancar o homem de aço, mas quando vê o inferno, esse veneno Sangue só, pegou as drogas da era, não tá nem vendo Final feliz só vai existir, quando o povo disserbe se eu dizer venci Aí mano, parado é o seguinte, vamo fazer a revolução, QXT, Midstake das Ruas 2011, é desse jeito Cavaleiro sem exército Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh Um oh, uh oh, uh oh, uh oh